Eu acho que essa história mostra o esforço, a vontade de querer fazer acontecer a minha carreira no vôlei. Então eu ia todo dia, eu ia para a escola umas sete horas da manhã, estudava de manhã, chegava em casa, almoçava, já tinha que trocar de roupa e depois eu ia todo dia de Sorocaba para a Osasco treinar e voltava. Então eu acho que isso mostra a minha vontade de querer ser atleta, por mais que naquela categoria eu não sabia se ia dar certo ou não, mas acho que o desejo de fazer acontecer era maior do que qualquer coisa que pudesse me impedir. Então era um tempo cansativo, mas era muito gratificante chegar lá, treinar com os meus amigos. Depois a gente começou nas competições, então era muito gratificante todo o esforço que eu tive para iniciar na minha carreira. Eu estava numa escolinha aqui em Sorocaba, mas era mais assim, a gente jogava vôlei, brincava, não tinha nada de competição, eram competições bem pontuais, mas nada muito profissional. E aí o meu treinador dessa escolinha falava, vai ter um teste no finazo, eu nem sabia o que era, nem meus pais. Aí ele foi e me inscreveu e aí meus pais me levaram. Aí quando eu cheguei lá, o liberate estava lotado, dividido por idades, e aí eu fiquei lá sentadinha, na 92 eles chamaram a gente. E nessa época eu não entendia muito de vôlei, nem sabia fazer as coisas direito, mas eu já tinha controle de bola, um domínio assim. Aí eles pediram para fazer uns saques, alguma coisa assim, toque. Aí eu fiz, aí me chamaram de canto, assim. Aí eles, ah, a gente gostou de você, você passou. Aí eu, tipo, fiquei super nervosa. Aí chamei meus pais, aí meus pais vieram. Aí, nossa, minha mãe já ficou, tipo, super, assim, pensando, nossa, ela vai sair de casa, meu Deus, e agora? Mas aí foi muito legal. Acho que eu passei super rápido, assim, na peneira, nem treinei até o final. Acho que por causa também do meu tamanho, eu já era alta naquela época. Mas foi assim, tudo aconteceu muito rápido. No início eu não entendia muito bem tudo aquilo que estava acontecendo, né? Então, quando eles falaram que eu não podia morar, eu já achei que eu não ia poder jogar lá. Então eu pensei, ah, ano que vem eu faço, vou fazer o teste de novo. E acabou que meus pais falaram, não, a gente faz esse esforço de te levar todo dia, já que é o seu sonho ser atleta, então, já que você está gostando do vôlei. Então, acho que foi mais da parte deles terem me ajudado a entender tudo, do que realmente da minha, né? Eu era muito nova, então, tudo que me falavam, eu não entendia muito bem. Ah, não pode ficar, mas... Ah, então tudo bem, ano que vem eu volto. Mas aí meus pais falaram, não, já que é o seu sonho, então vamos atrás dele. E acho que deu certo, né? Ainda bem que eles tiveram todo esse esforço. Eu tinha uns 13 anos nessa época, porque o Osasso só podia morar no apartamento a partir dos 14 ou 15, se eu não me engano. Então eu tive que fazer isso durante um ano. Demorava uma hora, uma hora e meia, às vezes até duas, por causa do trânsito, né? Que tem ali naquela região. Então era um trajeto meio cansativo, assim, né? Então eu ia pro treino, aí treinava e depois voltava pra Sorocaba. Eu não podia ficar por lá, né? Eu era muito nova e meus pais queriam que eu ficasse aqui em casa. Então era um trajeto cansativo, mas como eu disse, muito gratificante de chegar lá e treinar numa estrutura tão boa que era o Finasa, né? Então isso valia a pena, todo o esforço. Foi cansativo até pra todo mundo, né? Que fazia isso comigo, porque aí ficavam lá me esperando e aí depois a gente voltava. E todo mundo hoje em dia, acho que valeu a pena pra todo mundo. Todo mundo gosta bastante de ver as conquistas, de ver os jogos da TV. Então todo mundo fica bem feliz aqui. Meus pais, eles sempre me apoiaram, né? Independente de, ah, você tem que estudar, você tem que, né? Tem alguns pais que exigem isso. Meus pais sempre foram super tranquilos em relação às minhas escolhas. Então eu queria, eu acho que eu ia ser atleta de alguma coisa. Então eles sempre estiveram do meu lado. Eu, quando eu jogava outros esportes, eles também estavam lá torcendo. Então acho que pra eles era um esforço, mas era um esforço também prazeroso de poder me ver ali fazendo uma coisa que eu gostava tanto. Eu gostava tanto daquilo que não pensei, assim, em momento algum desistir. Eu pensei mais quando eu fui morar longe. Por incrível que pareça, quando eu fui morar longe deles, que daí não tinha aquele conforto da minha casa, comidinha todo dia, roupa lavada, né? O carinho da mãe, o carinho do pai, isso tudo. Quando eu fui morar longe, ele deixou de desistir e eu tive que fazer as coisas sozinha. Eu era nova ainda, né? Tinha 14 anos, 15. E aí bate, né? Aquele, nossa, será que isso tudo vai valer a pena? Eu saí da minha casa, passar por isso tudo? Mas aí depois eu comecei a me acostumar, tive minhas amigas. A gente tem aí muita coisa bacana que eu passei, muita experiência legal nessa fase de base aí que eu morei com as minhas amigas, morei sozinha. Então acho que foi muito bacana, uma experiência muito legal. Morava num apartamento com seis meninas, dividi o apartamento com elas. Mas no final, eu tinha uma estrutura muito boa, né? Até hoje, acho que é uma das grandes referências da parte de categoria de base. Então a gente tinha muito ali, sempre vigiada, sempre sobre os cuidados de governantas, sempre os cuidados da IMA, de várias pessoas ali que estavam sempre nos auxiliando e nos ajudando. Eu tive noção quando eu comecei a treinar realmente, né? Que era um time que tinha mais, por mais que nós éramos mais novas, mas já tinha uma cobrança um pouco maior do que uma escolinha. A gente já jogava campeonatos maiores, a gente jogava campeonato paulista, a gente jogava metropolitano, a gente jogava aqueles torneios, né? Que passa o dia jogando. Aí que eu comecei a entender, né? Aí camisa de jogo, com nome, aquela... Tinha até torcida, assim, dos pais. Aí eu comecei a ver que realmente era uma coisa profissional ali, que se eu quisesse eu ia ter que me dedicar bastante. Quando eu olho pra trás eu vejo que todo esforço valeu a pena. Hoje eu sou muito feliz, né? No time que eu jogo, indo pra seleção brasileira. Então você olha e todo esforço, né? Aqueles momentos de, ah, acho que eu não quero, ah, vou desistir. Ainda bem que eu não fiz isso, ainda bem que eu segui em frente, tive o apoio da minha família, que tá sempre comigo. Tive apoio dos meus treinadores, das minhas amigas. Às vezes, né, em momentos assim. Mas tudo valeu a pena, foi muito gostoso. Tudo que eu vivi e tudo que eu ainda estou vivendo e tudo que eu quero viver, né? Espero que continue sendo muito bom. Mas vale muito a pena todo o esforço que a gente faz. Tudo que eu vou fazer com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.